Eu estava no avião com você E não conhecia mais o adolescente Que vocês criavam preciso, inteligente Moisés da gente Não sabia que ele estava tão doente Com toda a minha força lutei pra te proteger Briguei com muita gente no hospital por você Fiz coisas que você nunca vai saber Te vi sangrar, te vi sofrer demais pra não me deter Barreira fui, lutei contra a morte E tentei me entender Me perdoa por não estar aqui Por ter me perdido em mim Tenho a tua dor e a minha pra carregar Por um tempo até passar Preciso te dizer que eu falhei Não estive ao teu lado porque sangrei Eu não te guiei, pois me perdi Não te consolei, pois eu também morri Você me deu ordem pra pregar Eu fui, reunindo minhas forças muito além Eu fui, mais do que eu podia entender Eu fui, mais do que eu pegar Eu queria uma cama pra deitar Não entreguei o menino Eu quis o ressuscitar Aceitar e entender foi mais difícil Pra mim que pra você A tua dor é bem maior É dor de mãe, eu sei Mas respeite a minha dor Pois sou menor que você Menor que você O que hoje você espera de mim Infelizmente eu não posso ser Mas espere mais um pouco E você vai ver Tudo que eu consigo ser Meus pedaços eu peguei Mais do que podia Por você o que eu não faria Minha amiga irmã Você será pra sempre Abre o meu coração Meus pedaços já peguei mais do que podia Por você o que eu não faria Minha amiga irmã Minha amiga irmã você será O que nos une é sangue e dor O que nos une é o amor 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 Obrigado.